17 coisas que eu aprendi com o livro Roube como artista. Sim, 17. Que é logo pá, botar pra lascar na cabeça. Vamos lá. Primeira coisa, eu tô com a minha colinha aqui, porque são 17, gente, e é meio difícil, né, se lembrar dos 17 títulos. Mas vamos lá. Primeira coisa, toda ideia é um remix de ideias anteriores. Como assim? Simples, nada original. Beleza? Vamos partir já desse princípio. Nada é original, nada do que você faz é original, você não cria merda nenhuma. Tudo que você faz é um mix de pensamentos anteriores, de acontecimentos anteriores, de lembranças e de fatos que estão ocorrendo ali no mundo real, às vezes de estar observando a natureza ou a dinâmica de, sei lá, de uma rua, de uma praça, e é daí que vem as ideias. Entendeu? Beleza, já foi o primeiro. O segundo é, lixo que entra é lixo que sai. Como assim? Se você consome notícias ruins, se você consome cultura inútil, se você fica horas olhando o TikTok, aquelas dancinhas inúteis, essa besteirada toda, você vai produzir exatamente a mesma bosta. Sim, a mesma bosta, você não vai produzir nada de útil. Logo, o lixo que você consome é o lixo que você produz. Se você quiser produzir coisas maravilhosas, coisas grandiosas e muito fodas, passe a seguir pessoas que você considera importante, que você se vê ali, naquela situação. Então, você vai ficar produzindo a mesma merda no resto da vida. Terceiro ensinamento. Escolarize-se. Olha que negócio esquisito. Escolarize-se. Tá, como assim? Gente, esse livro aqui é muito simples. Ele foi feito pra qualquer pessoa ler e se tornar criativa. Qualquer uma. Basta você estudar. E esse é o princípio do Escolarize-se. É só você estudar. Você consumir muito conteúdo, conteúdo útil. Você fazer muito curso. Curso útil, tá? É aplicado. Não vai sair na eu dentro da vida aí, fazendo 40 cursos num mês e não aplicando merda nenhuma. É você lendo muito livro, você trocando muita ideia, você ouvindo ensinamentos ou prestando atenção no que pessoas que estão num patamar acima do seu ou que estão falando. Logo, escolarize-se. Estude. Estude e aplique. Porque se você não aplicar, você vai ser uma pessoa mega inteligente, com mega conteúdo e vai ser útil. Não vai servir pra merda nenhuma só pra ficar jogada na porcarinha de um sofá. Sendo inútil. É. Quarto, 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 quarto. Eu tô indo um pouco mais rápido porque são 17 minutos agora. Ai, meu Deus. Guarde seus fotos para mais tarde. Sim. Olha, esse é um ensinamento desse livro que mais me ajudaram até agora. Como que ele funciona? Você tem que ter uma cadernetinha ou o celular. Não tem como eu pegar o celular porque ele tá gravando. Mas pega aí um bloco de notas, post-it. Aqui mesmo tem um arco-íris de post-it. Tem um monte. Eu também anoto aqui. Mas eu passo pro celular. E aí, sai anotando tudo. Sai anotando ideia. Sai anotando coisa que você viu e achou interessante. Sai anotando coisas interessantes que você leu algum livro, que você ouviu em algum podcast. Sai anotando tudo. Tudo, 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 tudo. E guarde isso. Guarde um lugar que você consiga recuperar. É por isso que eu tô falando. Guarda, sei lá, em algum lugar de celular e joga na nuvem aí pra garantir. Mesmo que você goste de escrever, é bom você garantir que aquilo vai ficar eterno na nuvem. E aí, com o tempo, você vai ter quase que uma biblioteca de furtos. Que furtos são esses? São ideias que você roubou. Só que você roubou no bom sentido. Você viu uma coisinha ali, você pegou e anotou. É claro que uma ideia que você rouba que já foi aplicada é um plágio. Ok? É um plágio. Agora, uma ideia que você rouba que nunca foi aplicada, aí, meu amigo, aí você roubou e é sua. Não tem nada de errado nisso, de certa forma. Porque se você tem uma ideia magnífica e você não aplica, cara, essa ideia não é sua. Então, qualquer outra pessoa pode vir e pegar. Não é porque ela saiu da sua cabeça que ela é sua. Ela só se torna sua quando você vai lá, faz, mata, come, mostra o pau, patenteia aquela merda lá e pronto. Agora, aquilo ali é seu. Portanto, tenha um caderninho de furtos. Tenha um arquivo de furtos que é onde você vai anotar tudo que você achar interessante, tudo que você achar que pode ser usado lá na frente. Às vezes, sei lá, tem uma frase que você escutou alguém falando e te impactou. Anota isso, tá? Anota. Não deixa na cabeça, não, porque já já você vai esquecer. Aí você vai abrir um aplicativo aí, o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, e vai esquecer dessa merda toda que você viu. Beleza? Síndrome do impostor. Eu já sofri muito com essa aqui. É difícil se livrar da síndrome do impostor, porque a gente tem o costume de se comparar, né? Ficar se comparando com os outros e... Putz! É complicado. Sempre tem alguém fazendo um trabalho mais interessante que o seu, mais rápido, mais importante também, né? Com mais resultado. E isso mata, cara. Isso aí vai lá no egozinho, assim, dá um... Dá uma apertadinha no bichinho. Mas, uma forma de você se livrar disso, aos poucos, tá? Porque nada é do nada. Você faz o que tem que ser feito. Por mais que você ache que aquilo ainda não tá bom, porque o do... Sei lá, o do vizinho tá melhor, que você tem que trabalhar mais naquilo. Cara, só faz, termina e joga no ar. Porque se você ficar enrolando, você vai sentir cada vez mais que precisa melhorar, que precisa melhorar, que você ainda não é bom o suficiente. E aí você não vai fazer merda nenhuma, você vai ficar estacionado e todo mundo vai te passar. Então, uma forma de você não ser ultrapassado pelo tempo, não é nem pelas pessoas, é pelo tempo, pela vida, velho, faz o que você tem que fazer e, sei lá, publica ou coloca na rua, não sei. Faz o que você tem que fazer e termina isso e depois vai o próximo. E assim, você vai de um por um. Senão, você não vai conseguir fazer nada, aí você vai ser literalmente um impostor, você vai ser uma pessoa bosta. Tá bom? Então, se você não quer ser uma pessoa bosta, comece a aplicar e comece a fazer as coisas e terminar as coisas. Não adianta só começar, tem que terminar. Porque se você começa e não termina, você é o quê? Um bosta. Tô gravando! Uba! Então, fingir até conseguir. Sabe aquela história daquele cara tímido que é um nerdão, né? Da escola e ninguém gosta dele, o sonho dele é arrumar namorado e não sei o quê e ser descolado. Eu já vi, assim, em filmes e dezenas de vezes o cara ser assim e mais querer ser diferente, né? Querer se mostrar pro mundo, querer ser grande como ele enxerga as outras pessoas que aparecem mais do que ele, né? E uma das formas de conseguir isso é fingir. Fingir que você é o foda, fingir que você conquista qualquer pessoa, que você é incrível, que você é cheio de conteúdo e vai fingindo. Só que você vai fingir não é só simular. Você vai pensar como essa pessoa que você quer ser, você vai agir como essa pessoa, você vai se vestir como essa pessoa, você vai acordar como essa pessoa, você vai dormir como essa pessoa, você vai se alimentar como essa pessoa, você vai fazer exercício como essa pessoa, você vai viver aquilo como se você fosse um ator, uma atriz e aquela pessoa ali é o personagem que você quer encarnar, sabe? É o seu ideal, eu quero ser essa pessoa. E você vai fingir, você vai fingir, você vai fingir, você vai fingir para a sua mãe, para o seu pai, para o seu namorado, seu namorado, seu irmão, para o pai, a porra toda. Vai fingir, adoidado. Até que, magicamente, do nada, um rebuliço do universo, aquilo começa a ser verdade. Porque as pessoas começam a acreditar. Então, você pode parar para pensar, porra, se eu estou fingindo e a galera está acreditando, será que eu já não sou? Porque se está todo mundo acreditando, significa que eu tenho uma certa aprovação. Então, essa teoria de que eu posso ser essa pessoa foda, ela está se tornando verdade. Porque se as pessoas estão acreditando, não é só pela lábia, é também pelos resultados. Porque essa pessoa foda que eu quero ser, ela tem resultados. Então, eu acho que eu sou essa pessoa foda. Eu acho que eu sou o moleque doido. Sim, e é assim que acontece. Você começa a fingir, você começa ali numa forma de dar uma curva na tua mente, assim, dar um rebuliço nela para ela acreditar que você é foda, que você é aquela pessoa. Até que você faz isso tanto e você passa a respirar como essa pessoa que você se torna essa pessoa. E é claro, gente, que esse é um ensinamento que você tem que usar para o bem, você não tem que usar isso para prejudicar as pessoas, para passar a perna nas pessoas, para dar golpe nem nada. Você tem que usar isso para crescer, crescer como ser humano. Se você hoje não é capaz de ser uma pessoa foda, finja que você é e comece a agir como uma pessoa foda agiria. Porque naturalmente você vai se tornar foda antes de perceber. Bom roubo versus mal roubo. Esse aqui eu vou ler porque, caramba, esse aqui é muito louco. um bom roubo você vai ser um bom ladrão. Olha que coisa doida, né? Você nem se esse vídeo aí vai monetizar, mas enfim. Um bom roubo ele honra, ele estuda, ele rouba de vários, isso aqui é muito importante, roubar de vários, ele acredita, ele transforma e ele remixa. E o mau roubo ele degrada, ele folheia, ele rouba de um, ele plagia, ele imita e ele estirpa. Ou seja, se você quiser roubar para o bem, roubar ideias, roubar conceitos, roubar tecnologias, você tem que dar o crédito à pessoa que você roubou. Esse termo roubar, ele é ele é mais assim para deixar a coisa mais interessante, mas talvez não seria exatamente essa palavra. Eu estou usando porque é o que está no livro, né? Vamos falar da forma que está no livro. Então, o bom roubo é aquele que você acredita a outra pessoa, é aquele que você também engrandece aquela pessoa que você roubou e principalmente que você rouba de várias, de várias. Porque tem uma coisa muito legal nesse livro que ele fala o seguinte, se você rouba de uma pessoa, você se torna meio que o representante dessa pessoa. Você começa a compartilhar o que aquela pessoa já criou. Então, você é uma forma de representante daquela pessoa. agora, se você rouba de vários, sei lá, de cem, imagina se roubar um pouquinho aqui de cem pessoas. Quando você junta isso, isso é visto como totalmente original. Porque é difícil de encontrar a fonte, tá entendendo? E aí você rouba de um monte e você se torna meio que o pioneiro naquilo. Você se torna a primeira pessoa que teve aquela ideia, só que na verdade aquela ideia é uma construção de várias outras ideias, de várias outras pessoas. e isso é bem interessante porque ficar roubando só de uma pessoa não é legal. Na verdade, você tá fazendo um favor pra pessoa porque você tá meio que vendendo, sei lá, o produto dela, a ideia dela, o serviço dela. Você não tá crescendo merda nenhuma coisa. Você tá só pegando a rabeirinha ali e pagando de parasita. É o que você tá fazendo. Agora, quando você pega de várias pessoas, acredita nessas pessoas, engrandece essas pessoas, você não se diminui. muito pelo contrário, mostra que você foi longe, que você pesquisou, que você estudou, que você tem uma teoria por trás daquilo que você tá falando, que você tá ensinando, que você tá vendendo. Logo, roube como uma pessoa do bem, tá? Faça bons roubos, não faça maus roubos porque aí você já sabe, você vai se tornar um cuzão. E cuzão aqui não tem vez, né? Pratique a procrastinação produtiva. Esse aqui entra muito naquele lance do ócio produtivo que eu já falei muito lá no meu Instagram. pra você que não me segue ainda, segue lá, arroba aí, crechealmeida. Inclusive, só tem conteúdo fera lá dentro. Coloca o meu coraçãozinho lá e é incrível. Bom, a procrastinação produtiva é basicamente você dar um pause. E não dar um pause nas férias de dezembro, não, cara. É dar um pause no meio do dia. Tá entendendo? Porque, pô, se você começa a trabalhar, sei lá, sete, oito horas da manhã ou se você é muito louco e começa cinco, cara, quando dá, sei lá, duas da tarde, você não tá mais aguentando, você tá maluco. Você quer mandar todo mundo pra p... Não tá aguentando mais nada. Então dá uma pausa, dá uma pausa. Senta numa cadeira, fica olhando pra rua, vai dar uma caminhada, vai ficar à toa, vai lavar uma louça, vai limpar um chão, vai fazer alguma coisa que seja fora daquele ambiente que você tava ali de trabalho. e isso vai te ajudar no quê? Simplesmente a tua mente vai fazer assim, ó... Que, cara, quando você tá sentado trabalhando ou até mesmo na rua, a sua mente ela não para. O seu corpo tá se movimentando porque ele é obrigado a se movimentar. Agora, a sua mente ela não para em nenhum minuto. E quando você dá esse pause e pensa absolutamente nada, fica ali vivendo a morte da bezerra. Fazendo... É maravilhoso, pra sua mente é maravilhoso. E é daí que surge aquelas ideias e aqueles insights, resoluções de problemas e daí que, brota a ideia. Então, por favor, relaxe, dê uma pausa, sei lá, trabalhe uma hora, fica 15 minutos parado à toa, vai fazer outra coisa. Aproveita isso. Aproveita porque se você ficar muito focado ali sem parar, a sua produtividade vai cair muito, não vai dar certo e você só tem a perder com isso. Então, aproveita os times da sua mente. Tenta entender qual é o time da sua mente. Se a sua mente funciona em uma alta produtividade de 3 horas batidão e depois uma pausa de 20 minutos, de 25. Aconselho também até você praticar a técnica do pomodoro ou, sei lá, partes dela pra você entender como que sua mente funciona. É necessário entender como sua mente funciona pra você saber a hora de dar pausa. e tem gente que fica 3, 4 horas sem parar com rendimento alto e tem gente que precisa parar a cada meia hora. Coloca um espelho aí na tua cabeça e tenta entender o que está se passando nesse teu cabelo. Vamos pro próximo. Compartilhe o seu trabalho. Esse aqui é maravilhoso. E esse carinha aqui, o Austin Kleon, ou Austin Kleon, sei lá o nome dele direito, ele escreveu um livro também de Mostre o seu trabalho. é basicamente isso. Não adianta nada você ser uma pessoa criativa, uma pessoa foda, uma pessoa que conseguiu se tornar foda através dos roubos, do fingimento e tudo mais. se você não mostra, cara, você tem que mostrar, você tem que mostrar pro mundo assim, escancarado quem você é e o porquê que você é tão foda. Você tem que mostrar a transformação que o seu trabalho faz na sua vida e na vida do seu próximo. Então compartilhe, use aí, pô, todo mundo tem rede social hoje em dia, Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, YouTube, podcast, sei lá, tem tanto lugar pra tu compartilhar. Se você não quiser compartilhar nenhum desse, vai pro meio da rua, vai lá pro centro de Itaguatinga, meu filho, vai falar o que você pensa da vida, mostra teu trabalho, mostra tua arte. É assim que você vende, é assim que você se vende e é assim que você cresce. Ninguém cresce escondido no mundo. Ninguém, 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 A única coisa que vai crescer dentro de você escondido no mundo é o teu bucho. Você só vai ficar buchudo. É isso que vai crescer, só isso. 10. Conecte-se com as pessoas. Aí, porra, isso aí é óbvio, né? Tem que fazer amizade, tem que juntar com a galera, tem que trocar ideia, tem que trocar conhecimento, trocar figurinha, tem que ensinar de graça e ser grato pelas pessoas e estar próximo de pessoas, principalmente pessoas que estão no patamar acima do seu, porque são com elas que você vai aprender muito, 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 muito. Então, cerque-se de pessoas que te agreguem e seja uma mudança na vida de cada um. Não adianta só você querer sugar dessa galera todo o conhecimento, todas as ideias deles se você não agrega. Então, você tem que agregar, porque senão, meu amigo, você já sabe, né? Você vai ser um bosta. O 11, ele é uma continuação desses 10, é o seja legal, não seja o cuzão. Você tem que ser legal com a galera, porque se você não for, você só vai atrair gente do mesmo jeito e aí você tá, ó, na merda. 12, fique perto de pessoas talentosas. Acabei de falar essa merda, então eu não vou falar de novo. 13, pare de arrumar barraco e vá cuidar da sua vida. Isso é, olha, se você é hate de alguém, larga disso, meu cheiro, larga disso, larga de ser hate, larga de ser barraqueiro, larga de ser, ah, eu sou da pá virada, larga essa merda, vai cuidar da tua vida, entendeu? Vai trabalhar, vai produzir, vai fazer alguma coisa na sua vida, vai estudar, vai fazer um concurso, vai empreender, sei lá, vai fazer alguma coisa. Porque quando você tá cuidando da vida dos outros, você tá fazendo porninho pra sua. E aí é legal um barraquinho, é legal, eu vou falar que é ruim, que não é legal, um barraquinho, ele alimenta ali alguma merda podre que tem dentro da gente que a gente se sente bem com o barraco. Mas na real, você não vai ganhar nada com isso. Você não vai ganhar tempo, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar amizade, você não vai ganhar merda em uma. Então não vale a pena, você só exclui isso da sua vida, larga de ser barraqueiro e vai cuidar da sua vida. 14. Validação é só pro seu cartão do ônibus. Ou do estacionamento. Olha, a gente busca muito, né, a validação das pessoas, a autovalidação, a validação dos pais, de todo mundo. Mas assim, se você for parar pra pensar, validação não paga boleto, correto? Se validação não paga boleto, vai todo mundo... Porque eu não preciso de ninguém me dando feedback do quanto que eu sou incrível. Não, eu não preciso, eu sei que eu sou incrível e eu não preciso de ninguém validando isso pra mim. Eu já sei disso, eu não preciso de outra pessoa pra validar isso. Eu não preciso do meu pai pra falar que o meu trabalho tá sendo bem feito. Eu não preciso da minha mãe pra falar que eu estou sendo uma boa pessoa. Não! Eu só preciso de mim e de um espelho pra saber se o que eu tô fazendo tá correto. Eu só preciso me olhar e saber que o meu trabalho tá legal. Se o meu trabalho tá legal, meu amigo, foda-se o mundo. Eu vou por aqui mesmo, meia por aqui, eu vou derrubando, é tudo, quer nem saber não. Então, assim, não procure validação não, porque se você procura validação em alguém, é porque vai ter um rombo, assim, desse tamanho dentro de você, você tá tentando preencher com outra pessoa. Isso aí vale pra todas as áreas, né? Pra relacionamento, pro profissional, pro pessoal, social, enfim. Então, para de procurar validação aí dos outros, que validação não paga boleto não, viu? Olha, esse 15 aqui, hum, ele é bem a minha cara, viu? Seja chato. É a única maneira de terminar um trabalho. Como assim, Nica? Pô, tem que ser chato, tem que ser tipo Steve Jobs na vida, chatão e metódico. Cara, você não precisa ser no extremo, mas é o seguinte, se você não for chato com o seu trabalho, se você não brigar por ele, se você não vibrar com ele, passar isso pras pessoas, a galera vai cagar. E às vezes, você precisa de outras pessoas pra terminar um trabalho. Isso é normal, se a gente cresce é junto, ninguém cresce sozinho. Então, tem que depender dos outros, mas seja chato, termine o trabalho. Senão, você vai ver que assim, a única pessoa que quer ver o seu trabalho crescer genuinamente, e quer ver você estourar, é você mesmo, tá? Não é mais ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Então, você tem que ser chato com isso, você tem que brigar por isso. E quem não gostar, meu amigo, vá catar coquinho. criatividade é subtração, sim, criatividade é você tirar. Você já parou pra ver que são os momentos mais críticos, assim, de crise, de coisas horríveis, como esse que a gente tá vivendo, né, a crise do coronavirus, que é daí que saem as melhores ideias, os melhores insights, os melhores empreendimentos. Então, é porque criatividade é subtração. Quando a gente tem muito, 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 a gente não consegue focar, a gente não se sente pressionado, a gente relaxa. E aí, o que que acontece? A nossa criatividade vai lá embaixo. Agora, quando a gente tem pouco, a gente aproveita o pouco que a gente tem no tempo que a gente tem. E aí, sim, a gente faz uma coisa incrível com isso. Por exemplo, se você só tem a hora do almoço e a hora de dormir pra se dedicar a um hobby seu, a um projeto que você quer, pra, sei lá, você sair aí da empresa que você trabalha, alguma coisa, cara, aquela meia horinha do almoço e, sei lá, uma hora antes de dormir, você vai viver esse tempo, assim, como se fosse uma eternidade. Você vai sugar tudo que você puder sugar de conhecimento e aplicar e fazer alguma coisa com aquilo. Você não vai conseguir passar meia hora do seu almoço e uma hora antes de dormir, que é o único tempo que você tem na sua vida atualmente pra deixar em branco. Então, é nesse tempo que saem as melhores ideias, os melhores projetos, as melhores execuções, tá? E é daí que sairão, futuramente, os melhores resultados. Então, se você quer ser mais criativo, comece a cortar coisas que você tem e que você acha que é muito, sim. Você acha que não é necessário. no almoço mesmo, se você tem uma hora de almoço, você come em 20 minutos, aí descansa 10, e os outros 30 minutos, você produz alguma coisa. É desse jeito, assim, aproveitar um pouco esse par de tempo que você tem naquela estrutura que você tem ao seu dispor, naquele ambiente que você tá, e fazer o melhor com isso. Basicamente isso. E o último ensinamento, né, o décimo sétimo, é um checklist final, um checklist bem interessante que o livro dá pra gente, que é o seguinte, se você quiser bombar tua criatividade, você siga esse checklist aqui que eu vou ler pra vocês, que é batata. Primeiro, dar um passeio. Sim, sai andando na rua, ia doidado, e sem destino. Só vai andando aí e vê o que é que dá. O segundo, é começar o arquivo de furtos, que é o que eu falei anteriormente no início do vídeo. É você anotar tudo que você tá aprendendo, tudo que você tá vendo, tudo que aconteceu, o que você pensou, o que, sei lá, aconteceu no seu vizinho, que você achou interessante, que você viu no outdoor, anota tudo, anota tudo. Terceiro, e a biblioteca? Por quê? Primeiro, porque você vai dar uma caminhada até lá, né, eu presumo que você não vai pegar um Uber de carro. eu espero. E segundo, porque, cara, a biblioteca é meio que a Disneylândia pra quem quer aprender alguma coisa, cara. Ali você tem dezenas, milhares de livros, você consegue estudar coisas que você jamais pensaria que poderia estudar, e pode crescer muito com isso. Você não precisa só ler livros da sua área, às vezes dá uma mudada, pega um livro que não tem nada a ver, pega, sei lá, uma distopia, pega um livro um livro de historinha medieval e vai ler, vai relaxar a tua mente. Pode ser que daí você tire alguma ideia super interessante. Quarto, é comprar um bloquinho de anotações e usá-lo adoidado, que é justamente pra fazer o arquivo de furto. Com esse bloquinho de anotações, você vai anotar tudo que você vê pela frente. O quinto, é arranjar um calendário. Por quê? Primeiro, que você tem que colocar algumas metas na sua vida, né, não dá pra ficar vivendo a vida doidada e sem metas. E segundo, que é pra você se orientar melhor, você saber que dia hoje, uma coisa muito importante também, é você tirar uma soneca. Sim, você tem que deixar a sua mente descansar e nem sempre é no ócio. Às vezes é tirar uma sonequinha ali depois do almoço de meia hora. Nesse tempo você relaxa e consegue depois fazer o que eu tenho pra fazer. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, acho que foi o vídeo mais longo que eu já fiz até agora, mas eu espero que você tenha gostado. Eu amei esse livro, eu li esse livro esse ano e fiquei apaixonado, comecei a aplicar tudo que ele fala e assim, minha criatividade parece que estourou, senão para de sair coisa daqui. Por quê? Porque eu transformei isso num hábito. Então eu espero que algum ensinamento desses aqui contribua pra você, agregue algum valor pra você e se você quiser ter mais criatividade, você tem que transformar o que esse carinha que o Austin Kleon ensina, ou Cleon, sei lá, o que ele ensina em hábito, tá? Você tem que ir transformando aí 21 dias, depois vai pra 42 e aí você vai indo, indo, indo até firmar um puta de um hábito onde você vai crescer muito com isso e ser mais criativo. Porque ser criativo não é uma questão de você ser um artista, não é uma questão de você usar droga pra caramba, de você beber muito, de você viver uma vida de um rockstar dos anos 60. Ser criativo é basicamente um conjunto de hábitos que vão estimular a sua mente a produzir coisas baseado em o que você já viveu, que você já leu, que você já vivenciou. Então nunca vai sair do zero, tá? É sempre um mix de coisas que já aconteceram ao seu redor ou dentro da sua cabeça. Beleza? Então valeu, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo em algum lugar aqui desse vídeo. Curta o vídeo, compartilhe com a galera aí e obviamente leia esse livro que ele é incrível, ele é muito foda e só vai agregar na sua vida. Beleza? Tchau.